Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. Hoje eu vou falar sobre uma entrevista que o Davi concedeu ontem, gente, polêmica, eu vou contar todos os detalhes. Vai chegando, coloca aqui o seu joinha, que é muito importante, ajuda demais aqui o nosso canal. E vamos de Davi, né, gente? Quatro meses já, né, que acabou o Big Brother Brasil e ainda está rendendo, né? Esse elenco realmente foi o melhor dos últimos tempos, né, que o Boninho ali conseguiu, né? Mas vamos lá, o que aconteceu, gente? O Davi foi um convidado do podcast Vem Que Tem na última terça-feira, dia 13 de agosto, e decidiu abrir um jogo e revelar a verdade sobre diversas polêmicas que envolvem a sua vida, desde que ele ganhou o Big Brother Brasil 2024 da TV Globo. Além de revelar como anda a sua fortuna, o ex-BBB falou sobre o seu sonho de cursar medicina. Durante a entrevista, o Davi foi questionado sobre a faculdade, tendo em vista que ele foi presenteado por Vanessa Camargo dentro do confinamento e uma dinâmica, né, com uma bolsa de estudos em uma universidade. E aí o Davi acabou confessando, gente, que desistiu, não vai mais cursar medicina. Vamos conferir aqui. Um dia ela me veio com a farda e disse, poxa, meu filho conseguiu me ensinar na vida. Só que eu acho que, assim, por mais que todo mundo, todo mundo no Brasil e no mundo, todo mundo tem, como você falou no início do podcast, tem o direito de mudar, sabe, Aldinho? Todo mundo tem o direito de mudar, sabe? E assim, ninguém vai ser julgado ou vai ser apontado o dedo por mudar a rota, entendeu? Porque ele mudara a rota. Eu saí campeão do Big Brother Brasil 2024, os meus planos, antes de, quando eu entrei na casa, era ser doutor, era me formar doutor. Os meus planos, eu tenho esse sonho comigo, carrego esse sonho comigo. Mas eu acho que todo mundo tem o direito de mudar, entendeu? Ninguém é obrigado a seguir os planos ali, porque aconteceu isso aqui na sua vida. Eu acho que hoje eu fui campeão, eu acho que esses caminhos aí mudaram, né? E meus planos mudaram e ninguém vai poder me julgar por causa dessa minha questão, entendeu? Porque eu tenho o meu direito e eu resolvi trilhar outros caminhos. E eu acho que a faculdade eu não vou desprezar, vou continuar assinando meus estudos. Vou continuar a seguir os caminhos dos estudos da faculdade, eu não vou jogar fora. Mas eu vou trilhar outros caminhos. O Davi, é... É, gente, complicado, sabe? Eu vou dar a minha opinião aqui pra vocês, porque assim, o Davi, ele não tem obrigação nenhuma de fazer o curso de medicina, né? Só porque ele falou lá no reality show o que ele faria, tá bom? No entanto, gente, o que que acontece? É totalmente compreensível, né? Que ele seja questionado, porque é mais um ponto usado por ele dentro do programa ali como narrativa, né? Assim como ele foi usado no relacionamento também com a ex, que acabou imediatamente após o encerramento ali do programa, né? Pela postura que ele teve em relação a ela ao sair da casa, porque ela era minha esposa, né? Vou casar, vou isso, aquilo, vou cursar medicina. Então, assim, é uma coisa que ele tem que responder, mesmo que seja desconfortável. Agora, gente, chocou zero pessoas, né? Porque eu acho que até os próprios fãs já sabiam que ele não iria cursar medicina, já estava mais do que na cara isso, né? Eu acho que demorou muito, né, senhor Davi, de você ter falado, né? Informado o seu público sobre essa situação. Já deveria ter falado isso há muito tempo, né? É isso, né, gente? Mais uma ali do Davi. Então, ok, tá? Não é obrigado a cursar medicina, já sabíamos, né, gente? Todo mundo já sabia que ele não ia cursar mesmo, mas aí, de acordo com o mais novo milionário do pedaço, diferentemente dos rumores que andam tomando aí conta da web, ele não tomou o seu prêmio, tá? Segundo o Baiano, ele teria conseguido duplicar a quantia em menos de seis meses, quase alcançando cinco milhões de reais. Eu foquei muito em dobrar o meu patrimônio, no caso que eu tinha recebido ali no prêmio. Implantar o meu patrimônio na minha terra e dobrar esse valor, explicou ali o Davi também durante o podcast, tá, gente? E aí, vamos ver aqui esse trechinho do Davi falando que está muito bem, obrigado, né? Vamos com o fim. No bolso, você ainda botou uma grana muito boa no bolso que você mereceu. Graças a Deus. Eu quero saber se você se sente capaz de dominar uma fazenda. Ah, pô. Hã? Me diga aí, Davi. Rapaz, se chamar no que vem... Você acha que você pode ser um bom fazendeiro? Um bom fazendeiro? Sim. Para as pessoas animais? Sim. Pô, se chamar, tipo, é... Então, quem dominou uma casa para dominar uma fazenda é um tapa, né? Ah, tapa. É. Ô, Davi, deixa eu lhe perguntar outra coisa aqui. Hoje as perguntas têm que ser uma em cima da outra, porque, ave maria, tem muita coisa para perguntar. Do dinheiro que você ganhou no Big Brother. Não quero saber exatamente o número, mas hoje você tem mais do que o que você ganhou ou menos. Por que eu estou perguntando isso? Porque nós sabemos que a árvore que dá fruto recebe muita pedrada. E eu vejo na internet aí todo mundo dizendo Ah, porque Davi já gastou o dinheiro todo ou ainda vai gastar mais, mas o cara que sai de motorista de Uber para ganhar o Big Brother não é besta. E eu queria que você me respondesse isso aí. Rapaz, ó, graças a Deus, né? Eu não sou uma pessoa que eu ando em muita festa, eu ando fazendo muita coisa assim. Eu acho que eu vou mais... Depois que eu saio do Big Brother, né? Da minha participação do Big Brother, eu recebo muitos convites, né? Para ir para muitas festas, lugares, participações de eventos e tudo mais. E, tipo assim, a galera na internet sempre falou, sempre falou assim, pô, o Davi está indo muito e andando em muita festa, não está fazendo o que ele falou que ia fazer e tudo mais, aquilo outro. A galera comentando, indo muito em cima de mim. Mas só que era convite que eu recebia, entendeu? Então, tipo assim, eu foquei muito com esse prêmio que eu recebi do Big Brother em dobrar o meu patrimônio, né? No caso, o que eu tinha recebido ali. Em plantar meu patrimônio aqui na minha terra e dobrar esse valor. E você conseguiu dobrar? Graças a Deus. Então, vocês que estão fazendo as contas aí, ele saiu com 2 milhões e 800 e já conseguiu dobrar. Por aí você ia tirar. Que Deus abençoe. Graças a Deus, amém, meu irmão. E assim, até agora, eu gravei até um programa agora, domingo agora, que vai ter esse programa com a Raquel Chorazade. Então é isso, né, Davi? Ele falou, está falado. E agora que ele fique aí com uma boa assessoria, que consiga trilhar esse mundinho de carreira de influenciador digital para acabar não se dando mal, não perdendo tudo, né, gente? Mas em contrapartida, vou mostrar aqui uma fotinho para vocês, tá? Davi também, ele acabou viralizando ali com outro trecho dessa entrevista. Ao expor ali, gente, né, fala sobre Isabelle e Alane, né? O Davi expôs qual é o verdadeiro interesse que ele tem na Isabelle e na Alane. Porque ele foi questionado, tá, pelo apresentador, se ele se interessou amorosamente pela Isabelle e pela Alane. Davi até questionou, né, falou que algumas pessoas realmente disseram, por que você não ficou com a Isabelle, né? Olha, gente, calma, né, Davi? Também tem que ver se a Isabelle queria ficar com você, né? Não tá isso no seu controle também não, né, meu amigo? Mas ele explicou que só mantém a amizade depois ali que acabou o BBB, né, com os ex-participantes, apenas com a Isabelle e com a Alane. Gente, Bia, Matheus, ele nem falou nada sobre isso, tá? Então, assim, ele expôs que não, só vê a Alane e a Isabelle como amigas, tá, gente? E aí acabou falando que só mantém a amizade, de conversar, de saber como elas estão, elas também questionam como ele está, somente as duas participantes que o Davi mantém em contato. Mas ele também deixou um recado ali para os demais participantes do BBB Brasil. Vamos ver. O BBB, que quando tava lá no BBB, né, eu tinha contato, assim, com mais minha equipe, né, que era ali a Alane, a Bia, que era o Matheus, a Isabelle, né? Ah, assim, acabou o Big Brother, né? Eu acho que cada um tomou o seu rumo. E, assim, eu tô aqui aproveitando esse momento para falar que para todos, todos os participantes do BBB 24, eu desejo toda a sorte do mundo para cada um deles e torço muito pela vitória de cada um deles, sabe? Quero que eles sejam felizes, quero que eles conquistem as coisas na vida deles, né? E torço mesmo, todos os dias, cada um deles, independente de qualquer coisa que ficou lá no jogo, eu acho que o que ficou lá no Big Brother ficou aqui fora. Eu tô torcendo para que cada um deles sejam felizes e que conquiste as coisas como eu tô conquistando, mas as únicas pessoas que eu mantenho contato hoje só é a Isabelle e a Alane, que frequentemente mesmo falam comigo, me ligam, perguntam como é que eu tô, se preocupam mesmo, sabe? E aí tá bem curuminha, a Isabelle fala direto, tá bem curuminha, como é que tá você? Bom dia. Curuminha? Curuminha, é, curuminha que é... Falou uma paquera com você e alguma delas aí? Não, não, não. É amizade mesmo? Não, é tudo a respeito, sempre, sempre respeitei dentro da casa. Mas pode ter paquera sem respeito, viu? Eu saí dentro do Big Brother, né? Ali, esse período, o período que eu fiquei dentro do Big Brother, teve todo o respeito com a Isabelle, né? Quando eu saí, muita galera me perguntou, pô, Jodavia, por que você não ficou com a Isabelle? O que aconteceu? É uma menina bonita e tudo mais. Mas eu acho que eu enxerguei, não enxergo ela com nenhuma maldade. Eu sempre enxerguei ela com uma amizade muito grande e torço muito por ela, né? Quero vê-la bem. Acho que é coisa de amizade mesmo, de amigo. É uma amizade sincera e verdadeira. E desde o início do programa a gente entrou junto, né? E graças a Deus a gente chegou pra final junto e hoje somos amigos, graças a Deus sempre me liga e fala comigo. E eu super respeito ela, super respeito mesmo ela como minha amiga e como mulher. Uma afirmação. E aí, Família TV Foco, o que vocês acharam das declarações do Davi? Conta-me tudo, não me esconda nada. Coloca aqui a sua opinião, tá bom, gente? E também dedo no like. Se é novo no canal, chegou aqui por causa do Davi, da Alane e da Isabelle, se inscreva. Aqui tem vídeo todos os dias pela manhã e nosso ao vivo sempre de segunda a sexta, entre duas e quinze a duas e meia. E eu espero você até o nosso próximo vídeo. Mega beijo e tchau!